Olá, meus queridos jovens, como é que estão vocês, hein? Eu sou o professor Arimatéia, junto com o professor Jorge, com o professor Rogério e, claro, com a nossa entrevista também, Aldelina, estamos sempre com vocês, levando até vocês mais um pouco, um pouquinho a mais de conhecimento sobre o nosso território, quando eu falo território no sentido de espaço geográfico, as transformações que esses espaços geográficos sofreram ao longo dos anos. E, claro, vocês, meus queridos professores aí presenciais, já estão sentindo saudade dos nossos queridos alunos, porque eles estão arrumando a mala, arruma a mala aí, arruma a mala aí, né? Porque eles estão de partida para o curso superior. E, claro, deixando saudade para os professores. Terceiro ano é assim, chega final de ano, nós começamos a ter aquela saudade e, de repente, a gente encontra com nossos ex-alunos e eles vêm nos abraçar, agradecer por tudo de bom que nós convivemos com eles neste momento de grande transformação, que é a transição entre a adolescência e a nossa vida que segue de adulto. Portanto, meus queridos, nesta aula de hoje, que é a aula 20.1, nós iremos falar das rodovias federais que tem no estado de Rondônia, dos complexos hidrelétricos, também, por que não falar das pequenas usinas hidrelétricas, chamadas pequenas centrais hidrelétricas. Beleza? Ora, quando nós falamos das rodovias, nós vamos ter logo a questão de observar o mapa, que eu vou com vocês agora para o mapa, para observar essas rodovias federais e a importância que ela tem no nosso meio, no nosso cotidiano. Veja só, nós temos aqui, primeiramente, a BR-364. Se você faz uma viagem de Porto Velho até Mato Grosso, está aqui a quilometragem, tá? Se vai para Rio Branco, também está aqui a quilometragem, 540. Mas veja só, o que é que nós temos aqui? Olha aonde está a cidade de Vilhena, beleza? Devisas aí com o Mato Grosso. Portanto, nesta rodovia, nós iremos interligar com o centro-sul do estado. E essa BR-364, ela era chamada de BR-029, tá? Que ela foi aberta, na época do governo, JK, governo JK. Ou seja, lá nos anos 50, faz muito tempo, tá? E ela passa por municípios Vilhena, depois você tem Pimenta Bueno, aí vem Cacoal, Presidente Médici, Presidente Médici, aqui ó. Jiparaná, beleza? Jaru, aí vem Ariquemes, vem Itapuando Oeste, Candeias e aí Porto Velho. Vocês devem estar observando que entre Porto Velho, Candeias e tem mais um pedacinho que vai até a Universidade Federal de Rondônia, tem uma partezinha amarela, porque isso aqui está duplicado, que é a BR-364 duplicada. Aí segue, tá? Para o Acre. E aqui ela tem um espaço que vem passar para Nova Mamoré e para Guajaramirim, que é a 421, que nós vamos ver na sequência, certo? Certo, portanto, aqui tem um outro, aqui tem Montenegro, certo? Aqui tem Campo Novo de Rondônia, Campo Novo de Rondônia, que está relacionado a esse nome, Campo Novo, está relacionado à época do garimpo da Castereta. Portanto, essas partes que eu coloquei em vermelho, é onde nós temos a passagem aí da nossa BR-364. E, claro, se vocês assistiram o documentário Nas Cinzas da Floresta, vocês viram a abertura dessa daqui, 429, que ela vai para Costa Marques, ok? Para Costa Marques, passando por São Miguel do Guaporé e também passando por São Francisco do Guaporé. Como podemos perceber, essa rodovia que eu estou me referindo, BR-364, ela é o principal corredor de desenvolvimento de Rondônia. Eu me referi a corredor do desenvolvimento, tá? Portanto, vem aqui comigo. Amigo, quando nós falamos de corredor do desenvolvimento, nós estamos falando da BR porque ela tem uma importância econômica. Olha só agora como eu estou tranquilo aqui, todos sentados aqui, batendo aquele papo com vocês, né? A importância econômica que tem esta rodovia. Importância econômica é essa que começou nos anos 60. Claro que nos anos 60 não tinha a importância que tem hoje. Mas milhares de garimpeiros que vieram para trabalhar na Casterita naquele momento já chegaram por esta rodovia. Mas a sua grande importância vem a partir do desenvolvimento de grandes projetos para a Amazônia, que incluiu Rondônia e, no caso do nosso Estado, foi os projetos de integração e colonização. Os projetos dos quais eram a atração de milhares de imigrantes vindo para essas terras. E o primeiro local onde os projetos foram desenvolvidos foi ao longo da BR-364, com a exceção de Colorado Oeste e de Nova Mamoré. Ficaram fora, mas os eixos eram a BR-364. Portanto, quando você analisa a BR-364, você observa que ela tem um formato como se fosse uma espinha. Isso é chamado de formato em espinha de peixe. Por quê? Porque quando você pega o peixinho, tem lá o espinhaço, né? A parte dele saem várias costelas. Pega aí o tambaquinho, você vai ver as costelas saindo. Portanto, essas costelas vão ser o quê? As linhas. As linhas. Que essas linhas hoje continuam existindo, mas muitas delas foram transformadas em rodovias. Mas a onda é o principal ponto do nosso desenvolvimento. O eixo da BR-364. E claro, como eu citei para vocês, essa BR-364, ela chega em Porto Velho e ela interliga o porto que nós temos aqui, vários portos, com a hidrovia do Madeira. Portanto, o escoamento da soja que vem do norte do Mato Grosso. Olha, eu falei norte do Mato Grosso. Ou se você pegar direitinho, vai dar o quê? Noroeste. Noroeste do Mato Grosso. A soja que sai de Rondônia. A pecuária também daqui, a grande produção de carne que tem para exportação. Ou seja, a BR-364 é um dos corredores de desenvolvimento do estado de Rondônia, um dos corredores de exportação. Chegando aqui, ela pega madeira e desce. O mesmo ocorre com produtos que vêm pela BR para Manaus. Pode descer pelo rio, mas também tem uma rodovia, que essa rodovia já chegou a ser pavimentada. Hoje, ela está sendo reconstruída, mas ainda precisa de alguns pontos que dão 800 metros, que é 319. Quando você vier chegar aqui a Porto Velho, você vai chegar em Porto Velho e aí você vai encontrar um viaduto. Nesse viaduto, a BR-364 vai sentido Acre. E a 319, pega uma avenida chamada Jostia, é Cheira, vai fazer um contorno, vai seguir antes de uma avenida chamada Avenida dos Imigrantes, que agora também é BR-319. Você vai pegar uma ponte, já tem uma ponte que liga Madeira a 319, está ligando Porto Velho ao estado do Amazonas. E aí segue para Manaus. Chegando em Manaus, você vai pegar a outra BR chamada 174. Você vai chegar até Boa Vista, que é a capital do Roraima. Portanto, meus queridos, a partir de Porto Velho, você tem 800 km até Manaus, olha a distância de Porto Velho para Cuiabá, 1453. Essa mesma distância de 1453 é aproximadamente a distância de Porto Velho para Boa Vista. O único detalhe é a rodovia, que ainda não é muito boa. Portanto, Porto Velho tem uma importância muito grande nessa questão de interligações de rodovias, porque ela passa a ser um nó. Da mesma maneira que nós falamos que as cidades globais eram os principais nó da economia mundo, Porto Velho versus Vilhena, são os dois extremos, Porto Velho e Vilhena, são dois pontos importantes para o comércio da Amazônia. Por sinal, Vilhena é chamado portal da Amazônia, por onde você vai entrar para a Amazônia. Beleza? Portanto, observem que esta rodovia é mantida pelo governo federal. A 429 é mantida pelo governo federal. A 421, que vai para Paraguai e Aramirim, pelo governo também federal. É aí onde está a diferenciação. São rodovias que têm uma grande movimentação de cargas. Resumindo, a BR-364 hoje já ficou pequena para o estado de Rondônia. Já existem projetos de duplicação desta rodovia. Ok? Dúvidas? Portanto, a BR-364 surgiu com o nome de BR-029 no governo JK. A sua pavimentação completa só ocorreu em 1983, mais de 20 anos depois, mas mesmo assim, desde a sua abertura, que ela foi um novo interpostos de desenvolvimento para o nosso estado. Ligando a Amazônia e ligando Manaus ao centro-sul do Brasil via Porto Velho. Ligando o centro-sul do Brasil, hoje via Peru, passando também para o Porto Velho. Você querendo ir para o Peru, você também sai pela BR-364, que ela vai para Rio Branco. Daí você vai para, atravessa todo o estado do Rio Branco e chega até o Peru. Vai subir a montanha, claro, não vendo um carro mil, que não vai subir. E vai chegar até o litoral peruano. De Porto Velho para o litoral peruano é muito mais próximo do que ir para o litoral brasileiro, nordestino, por exemplo. Aqui para o litoral nordestino são 5 mil quilômetros aproximadamente. Porto Velho para João Pessoa, que é o extremo leste, é 5 mil e 500 quilômetros. Enquanto que para o Peru é em torno de 3 mil quilômetros. Mas o que é que tem no meio? Um grande divisor de águas, um grande divisor natural, que é a Cordilheira dos Andes. É um grande desafio a ser ultrapassado. As carretas foram feitas para levar cargas até o oeste do Peru, mas do ponto de vista econômico não tem vantagem, porque as carretas para subir a Cordilheira dos Andes tem que subir com carga muito pequena. Ok? Entenderam bem aí como é a BR-364? Vamos ao mapa novamente. Vamos lá! Olha aqui a 429, não esquece. Vamos ver mais o que aparece aqui. Rodovias do estado de Rondônia, ali tem as federais, 2 mil e 55 quilômetros, estaduais 4 mil e 700. Portanto, hoje já tem muito mais estaduais do que federais. municipais tem mais de 20 mil quilômetros, total 26 mil. Beleza? E aí, nós temos aqui o nosso grande transporte rodoviário para passageiros. Ok? Aeroportos, destaque para o Aeroporto Internacional de Porto Velho. Certo? Só que esse Aeroporto Internacional, ele só tem o nome de Internacional, mas, mas, mas ainda, não funciona como Internacional, porque faltam alguns detalhes. Ok? Por sinal, é importante dizer para vocês que a Aeroportos de Porto Velho, ele era federal. Ele era. Olha a palavra que eu usei. E não só de Porto Velho, tá? Todos os aeroportos da região aqui, Manaus, Rio Branco, Boa Vista e Porto Velho, esses quatro aeroportos foram vendidos para uma grande empresa de capital. Quando eu falo capital, Monet, faz-me rir. Ok? De capital francês. Beleza? Portanto, se você sonhava em ser funcionário público no aeroporto de Porto Velho, não será mais. Ele foi privatizado. Quando nós temos privatizações, recebe o nome de política neoliberal. Beleza? Vamos em frente. Próxima telinha. Olha aí os aeroportos, tá? Lembrar que o aeroporto maior de Porto Velho está lá. Aviões a jato. Os outros são aviões pequenos, bimotor, monomotor, pequenos portos. Como nós temos uma distância muito grande, aqui nós temos vários aeroportos em Porto Velho. Beleza? Complexo Portuário. Esse é muito importante, tá? Você lembra, vendo aqui em Porto Velho, não esqueça de vir até a nossa Orla Fluvial. Falei a palavra Orla Fluvial. Não vá se confundir com Orla Marítima, tá? Orla Fluvial, ou seja, a margem do rio Madeira. Você vai ter uma contemplação linda, maravilhosa e vai, pega um barquinho lá, tem um turismo muito importante, aonde você vai contemplar a hidrelétrica de Santo Antônio, tá? Você vai contemplar também a ponte e você vai ver vários portos instalados dentro dessa nossa Orla Fluvial da margem direita de Porto Velho. Também tem um pouquinho na margem esquerda, mas fica na margem direita. Olha aqui duas palavras que talvez você não saiba. Importação e exportação. Quando eu falo de importação, eu falo de compra. Quando eu falo de exportação, eu falo de venda. Aí por aqui sai, ó, soja, ferro, tudo de ferro, milho, açúcar, madeira. E chega o quê? Chega por aqui o petróleo. Aí você tem o corredor rodofluvial, ó, que é chamado de transporte também intermordal. Ele sai madeira, sol, limões e amazonas. Tem 3.600 quilômetros. Você observou que é muito maior do que a rodovia, certo? Muito maior do que a rodovia. E observe que é grande a área construída de portos, ó, mais de 10 mil metros quadrados. Portanto, isso principalmente no período das cheias. Período das cheias. Você está vendo uma foto aí aérea. Essa foto aérea é feita na própria cidade de Porto Velho, certo? Cidade de Porto Velho. Mas descendo madeira, você vai ter vários portos. Isso é chamado de Porto Graneleiro. Olha aqui os silos, ó, aonde são armazenados a quantidade de soja. Olha essa região aqui, ó. Beleza? Portanto, você tem uma região aí, na qual nós temos um escoamento que vai por aqui, ó. Hidrovia do Madeira. Hidrovia do Madeira, tá? E eu falei aqui da BR-364, né? Esse mapa está bem em destaque aqui, ó. BR-364, hidrovia do Madeira. Aqui vai ser para o Acre, aqui para Manaus. Esse aqui não saiu, tá? Esse gasoduto, ele não saiu. Beleza? Olha aqui a hidrovia para o Peru, certo? De Porto Velho até Assis, Brasil, 890 quilômetros. De Assis, Brasil até o litoral, é 1.219 quilômetros. Resumindo, 2.100 quilômetros aí, para até chegar ao litoral do Acre. Do Acre, não, do Peru, beleza? Saindo lá do Porto do Açú, no Rio de Janeiro. Isso do Rio de Janeiro, hein? Sai lá do Porto, 3.300 quilômetros, até Porto Velho, para o Peru, mais 2.100. Daria um total aí de 5.400 quilômetros, a distância que sai de Porto Velho para chegar até João Pessoa, tá? Quais são as vantagens do caminho do Pacífico? Custo menor da exportação, mas lembrar vocês que não está passando. O mercado andino, com 618 milhões de pessoas. Aumenta o turismo, a melhor relação entre Peru, Bolívia, Equador, Chile, Venezuela e Colômbia, tá? Agora, nos últimos anos, o que tem de importante mesmo aqui no nosso estado, que foi agora no início do século XXI, foi a grande construção do chamado Complexo do Madeira. Complexo do Madeira. Tá aí, ó. É que é a hidrelétrica de Santo Antônio e Giral. Santo Antônio e Giral. Um detalhe para vocês. Quando nós falamos de hidrelétricas, vejam bem, nós temos aí duas hidrelétricas. Aí, nós estamos aí mostrando essa primeira imagem. Ainda estava aí no parque de construção. Tá? Quando nós falamos desse complexo hidrelétrico, nós estamos falando... Esse aqui é Santo Antônio, tá? Esse aqui é Giral. Um é Giral, dois é Santo Antônio. Ok? Portanto, quando nós estamos falando de energia hidrelétrica, em Rondônia, essa energia que chega às nossas residências, elas vêm principalmente da produção de energia em grandes barragens. E aí, qual é a grande diferença entre essa barragem que nós estamos tendo aí e a de Samuel, que também foi construída? A de Samuel foi a primeira grande central hidrelétrica. Nós temos outras pequenas centrais hidrelétricas, mas Samuel foi a primeira grande hidrelétrica. Qual é a diferença? É a maneira como produz a energia. A hidrelétrica de Samuel, as turbinas são verticais, ou seja, construída um grande lago, uma barragem, aonde parou a água e a turbina, a água, cai a velocidade vertical. Vocês todos sabem o que é vertical, né? Ou seja, queda d'água, lá tem a cachoeira. Enquanto que as duas hidrelétricas que foram do madeira, elas foram construídas no sentido horizontal, é a chamada hidrelétrica fio d'água. Meus queridos, vão aí, por exemplo, no Google aí, por favor, entra no Google, e observa as imagens que tem dessas duas grandes centrais hidrelétricas. Claro que tiveram impactos ambientais gravíssimos nessa região. Não vá pensar que isso foi tudo lindo, maravilhoso, que não teve impacto ambiental. Teve impacto ambiental, sim. Muitos impactos ambientais. Mas ocorre o seguinte, é aqui na cidade de Porto Velho mesmo, tá? Vem comigo aqui. Aqui na cidade de Porto Velho, nós tivemos, ordem a ordem dizendo assim, hidrelétrica de Santo Antônio, uma das hidrelétricas mais limpas do mundo. Menor impacto ambiental. Sim, comparando a hidrelétrica de Santo Antônio com outras hidrelétricas, comparando, isso é chamado em geografia de analogia. Fazendo esse processo compensatório, os impactos ambientais na nossa região foram menores do que em outras. O Arimateia não está dizendo aqui que não teve impacto ambiental. Toma cuidado com isso, tá? Vou dar um exemplo para você entender melhor. O lago, o lago de Samuel, quando naquele período de chuvoso, assim, o máximo, se você já vê a Porto Velho, você conhece onde é o lago, porque tem uma ponta por cima do lago. No período chuvoso, nós iremos ter uma área coberta de aproximadamente 700 quilômetros de área de inundação. 700 quilômetros quadrados. A hidrelétrica de Samuel, quando você compara ao complexo do Madeira, é quase a mesma área de área coberta. Os dois hidrelétricos do Madeira cobram uma área de aproximadamente 800 quilômetros. No período das cheias, tem um impacto grande? Mas comparado a Samuel, isso é pequeno. Agora vamos ver a produção de energia. O lago de Samuel, ele só produz aproximadamente 240 megawatts. na época das cheias, eu falei 240 megawatts. Olha só, ele foi construído nos anos 80, portanto, naquele período, era muita energia para a Rondônia. Só que, o nosso complexo do Madeira, pegando as duas hidrelétricas, ele tem mais de, a capacidade de mais de 6 mil megawatts de produção de energia, um dos maiores do Brasil. Portanto, várias vezes maior do que a hidrelétrica de Samuel. Isso por quê? Porque ele pega a velocidade da água. O rio Madeira tem uma grande velocidade, é um dos rios mais velozes do Brasil. Portanto, aqui ele não está pegando uma grande cachoeira, ele está pegando a velocidade. Professor, e as pequenas centrais? As pequenas centrais, o nome já diz, PCH, pequenas centrais hidrelétricas. Os impactos ambientais são menores, mas a produção de energia é pequena. Mesmo assim, tem suas vantagens. Existem projetos para construir uma hidrelétrica no Rio Machado ou de Paraná. Vai sair? Não sei. Não vamos nem falar disso aqui agora. mas hoje nós temos duas grandes hidrelétricas no Rio Madeira. Um detalhe, essas hidrelétricas levam a energia de Porto Velho, do nosso município, Porto Velho, até o município de Araraquara. Olha o nome. Araraquara. Se você não tiver uma boa língua, não fala. E fica onde? Lá em São Paulo. Lá a Interliga é o Sistema Nacional. É muito comum as pessoas falarem assim, Rondônia produz tanta energia, mas a energia daqui é muito cara. Realmente, a energia daqui é cara, mas eu não vou entrar nos detalhes para explicar para vocês, porque são muitos detalhes. Sabe por quê? Porque o investimento que foi feito no Madeira, se fosse para produzir energia só para nosso estado, não compensava, que foi muito alto. Além do mais, nós temos ainda muitos distritos aqui no nosso estado, não sei se é o caso do seu distrito, da sua comunidade, que é bastido por pequenas centrais termoelétricas, termoelétricas que usam óleo diesel para produzir energia. E isso é muito caro. Aqui em Porto Velho, nós tínhamos uma das grandes usinas térmicas que é chamada termo-norte, termo-norte, chegando em Porto Velho, você vai ver logo ela ao lado, era para trazer gás natural. Lá de Coari, no estado do Amazonas, nunca veio. Portanto, produzir energia térmica com óleo diesel no valor que está hoje é muito caro. Portanto, para você que mora aí na área rural, não pagar essa energia tão cara, a energia é subsidiada. O que significa isso? Ela recebe uma quantidade X de valor, tiras impostos. Com isso, sai de onde? É repartilhado do outro lado. Meus queridos jovens, aprendam isso que o Ari vai falar agora. No capitalismo, tudo é pago. portanto, não tem almoço de graça. Alguém tem que pagar a conta. E aí, isso é uma matemática. Olha a matemática aí! Você que é bom de matemática, você vai fazer engenharia, você vai aprender isso. Mas se você não for fazer engenharia, você vai aprender em casa também, fazendo o seu orçamento familiar. Beleza? Vamos para o próximo slide. Está aí os impactos ambientais, além do previsível avanço do desmatamento, que pode comprometer a ecoregião. Eco é a ecologia, o bioma da região. Também identificado como um centro de diversidade de endenismo de espécies de plantas, que estão em jogo também. A redução da diversidade de peixes, como os rossopóticos, que é só na região. os ictiofaunas. Quando você vem a Porto Velho, visite o museu que tem aqui, que a hidrelétrica construiu para esse relacionamento aí. Portanto, você vai observar que isso existe por causa de quê? De pesquisas científicas. Tá? Pesquisas científicas. Quem é que sofreu mais os impactos ambientais? ver se vocês estão nesse, turma aqui. Tá? Olha só. Populações ribeirinhas, principalmente abaixo de Porto Velho. Populações indígenas nas áreas que sofrem as inundações. E aqui em Porto Velho também, nós sofremos muito com essa parte de impacto ambiental. Aqui nós temos duas palavras que estão em negrito. Estão elas aqui, o significado. Rospotes, também chamadas de Rospotes de Biodiversidade, podem ser definidos como área com grande biodiversidade, ricas, principalmente em espécies endêmicas, endêmicas que é da própria região e que é apresentar alto grau de ameaça. Conjunto das espécies de peixes, ou infogo, tá? Conjunto das espécies de peixes que existem em uma determinada região biogeográfica. Tá? Aqui nós temos um pouco sobre a hidrelétrica de Samuel. Beleza? Viu aí o rio que foi construído? Portanto, as hidrelétricas, já disse, complexo hidrelétrico, tomadeira. Agora, hidrelétrica de Samuel. Tá? Hidrelétrica de Samuel. É diferente. Certo? Rio Jamari. Cachoeira de Samuel, Rio Jamari. Agora, essa hidrelétrica, ainda era a construção dela, ainda foi no governo de Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, o Teixeirão, certo? E, o complexo do Madeira foi no governo do Lula. Portanto, o Jorge Teixeira que estava iniciando o estado, foi financiado pelo governo federal. O nome do projeto, veio o banco do governo federal, financiado pelo Banco Mundial, chamado Polo Noroeste. Observe bem o tamanho do lago. O impacto ambiental de Samuel foi muito, mas muito maior do que a hidrelétrica do Rio Madeira. Tá? Fique atento a isso, não esqueçam. Você passa hoje aí, você ainda vê muitas árvores secas dentro da água. Eu não estou dizendo aqui que não teve impacto ambiental no Madeira. Por favor, entendam, tá? 2014 mesmo, Porto Velho ficou com muitos bairros alagados por causa do... A falta de... análise daquele temporal que caiu em 2014. Aqui eu não vou explicar o porquê, mas tem fatores que explicam também em cima da questão climática, tá bom? Vamos em frente. As mines hidrelétricas, quando nós falamos de mines, nós estamos falando de pequenas centrais. Talvez no seu município tenha pequenas centrais hidrelétricas, tá? E essas centrais hidrelétricas, geralmente, elas são de capital privada, diferentes. Ela é investimento mais baixo. Já as grandes, o capital federal, aqui eu falei apenas do governo, nenhum governo estadual investiu em grandes hidrelétricas. As hidrelétricas de Samuel e a do Rio Madeira não foram construídas pelo governo do estado. Por isso que quando ficam falando que a energia de Rondônia é cara, tanta energia que tem, não foi o estado de Rondônia quem investiu nas hidrelétricas. O capital veio do governo federal. Já as minas usinas do estado são de capital privado. Beleza? Olha aí, nós estamos vendo aí uma pequena central hidrelétrica. Olha como a diferença dela. É uma barragem pequena, gente. O único detalhe é que ela está num rio o quê? Ela está num rio perene, aquele rio que nunca seca, que tem uma cachoeira, que você construiu um lago aí. O lago é como que se fosse a sua caixa d'água que você vai abastecendo a sua casa constantemente com essa água. Portanto, você construiu o lago e esse lago vai servir para abastecer essa central. Ou seja, nós estamos aqui falando de energia. E ao falar de energia, é o desenvolvimento econômico para ocorrer eu preciso de ter energia. Tá? Qualquer região, qualquer espaço geográfico para ter desenvolvimento precisa de energia. Por que que nós estamos chegando até os mais diferentes lugares do estado de Rondônia? Porque existe toda uma rede conectada ao sistema hidrelétrico, hoje ao sistema hidrelétrico nacional, para ter acesso às tecnologias modernas. Portanto, nós vivemos em um mundo da tecnologia moderna que precisamos de energia. Ok? Mas, meus queridos, a minha energia está ficando um pouquinho, porque nós chegamos ao final da nossa aula. E aqui eu quero agradecer o grande arquiteto do universo, a você, meu querido jovem, a você, meus professores, a toda essa equipe da mediação que não mede esforços para chegar aos devidos lugares do nosso estado com uma qualidade exemplar. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.